A São Silvestre tem essas histórias, esses personagens fantásticos. E antes de encerrar o SP1, vamos dar uma olhadinha como é que está o litoral. Olha só aqui a praia de Maresias, litoral norte. Você vê que o céu ali está meio nublado, né? Mas nem por isso praia vazia não, praia cheia agora, Maresias lotada. O SP1 fica por aqui, se você quiser rever nossas reportagens, você sabe, é só ir lá no Globoplay. Aproveite aí a sua quarta-feira, tomando todos os cuidados e se preparando aí pra essa virada, né? Longe da Covid, longe da gripe, mantendo máscara e distanciamento. A gente se encontra logo mais no SP2. Ótima tarde!